Um projeto da Polícia Rodoviária Federal é agora dar orientações, eu diria, para garantir a vida de quem está no trânsito. E do meu lado está o Policial Rodoviário Federal, que é o Franco, que hoje está em um frigorífico aqui da cidade, justamente para tirar dúvidas e orientar isso. Na verdade, a gente veio aqui apresentar o projeto Cinema Rodoviário, que é um projeto da Polícia Rodoviária Federal, que acontece em todo o Brasil. E, excepcionalmente, no Tocantins, nós estamos fazendo esse projeto dentro das cidades, com escolas, associações e empresas também. Agora, qual a aceitação deles? É muito positivo, a gente tem percebido que os usuários, os condutores, têm ficado satisfeitos com as orientações, os vídeos, as informações, as estatísticas que a gente tem mostrado e têm trazido resultados satisfatórios. E o porquê do nascimento desse projeto? O programa começou, na verdade, com um policial que trabalhava na Polícia Rodoviária Federal, que apresentava alguns vídeos de acidentes para condutores e infratores. Aí essa ideia surtiu um efeito positivo e aí a polícia achou por bem transformar isso num programa nacional, que acontece em todo o Brasil. E a expectativa é que continue os demais anos? Sim, a nossa expectativa é que ele aconteça todos os anos e que alcance o maior número de pessoas possível. Ok, muito obrigado. Então está aí, agora nós vamos conversar com o representante aqui do frigorifo e vai falar em nome dos funcionários para saber o que eles estão achando dessa ideia. Bom, os colaboradores do Minerva, eles são beneficiados porque eles, através do conhecimento, que é a principal situação, o conhecimento vai fazer com que eles evitem acidente, evitem situações de risco e possam vir trabalhar com segurança e também voltar ao seu lar com segurança. Agora, o frigorífico vai abrir portas aí para mais e demais instituições, principalmente que venham a beneficiar, não só o grupo, mas a cidade como um todo, a realizar esse tipo de treinamento? Certamente. Eu acho que o trabalho dado pela Polícia Federal Rodoviária é importantíssimo e nós estamos de portas abertas à disposição para que todos os colaboradores realmente possam ter acesso a essa informação, que para a gente é devidamente, é muito importante e faz com que realmente todos eles possam trabalhar com segurança, além, não somente o trânsito aqui da rodovia, que é a BR-153, é muito movimentada, mas também dentro da própria cidade, onde o trânsito é também complicado. Então, essa aí é a nossa, eu acho interessante, teremos realmente aqui. Nesse momento, um vídeo, que é o cinema, está sendo apresentado aqui pela Polícia Rodoviária Federal, que é o cinema rodoviário. Estão apresentando agora este filme e os colaboradores aqui deste frigorífico terão aí um treinamento, principalmente na questão da segurança. É uma atitude salutar, com imagens de Rafael Acácio e Daniel Evangelista para o Canal do Povo.